TV Euclides, oferecimento, Posto Santa Bárbara, Frigorífico Rei da Carne, Clebinho Turismo, Jamile Variedades, Copel Motopeças, Escala Modas, Loja Nova Magazine, Mercadinho Santo Antuário. Olá, boa noite. Os vereadores do município de Euclides da Cunha elegeram ontem à noite o seu novo presidente para o Bienio 2019-2020. No último final de semana foram inscritos quatro nomes que pleiteavam à presidência. Bolivar Francisco Alves, Simone Matos, Rubem Nilson Campos e João Batista, conhecido popularmente por Tita da Embasa. Mas ontem, no final da tarde, dois candidatos retiraram seus nomes, Bolivar Francisco Alves e Rubem Nilson Campos. À noite, com o plenário lotado, os 15 vereadores escolheram o novo presidente da Câmara. Antes da votação, o presidente Bolivar Francisco Alves fez alguns esclarecimentos sobre o procedimento da eleição, que foi de maneira democrática e os vereadores escolheram o seu candidato em voto em aberto. Escolheram o seu presidente, vice-presidente, primeiro secretário e segundo secretário. Então, senhor presidente, o meu voto, eu declaro com a presidência, o vereador Tita da Água. Nós temos aqui, vereador Cacique Flávio, dois candidatos vice-presidentes, professor do Rocha, professor de matemática, um bom professor, e também o vereador Júlio da Pátria. Como já falei que o momento é democrático, não precisa justificar, mas votarei com o Júlio da Pátria. Primeiro secretário, Valdemir Dias Caneiro, e o outro chama-se Flávio, Cacique do Massacarado. Com certeza votarei o Cacique Flávio. O vereador Flávio, nós temos o candidato a segundo secretário, o vereador Delvaro Ima, que é o Delvaro Ima, que é o deprimido do Guadalhas, e um também o vereador Dias Caneiro. Eu gostaria de saber qual o voto eu votaria a segunda secretário. Meu voto vai para o vereador Mérida. Existe para a presidência a vereadora Simone. Vereador Rodemir, nós temos aqui, vereador da mesa, dois cidadãos e candidatos a vice-presidente da Cáculo. O vereador Alvaro Rocha e o vereador Júlio da Pátria. Qual voto o professor Arulio? Vereador Rodemir, nós temos aqui na mesa dois cidadãos para serem votados como primeiro secretário. É o vereador Valdemir Dias Caneiro, o voto excelente, uma pessoa que tem respeito de ligação. E tem também o vereador Cacique Flávio. Valdemir. Obrigado. Sem certeza que não. Não tenho dúvida. Obrigado. Obrigado. Ao final, houve empate entre João Batista e Simone Matos. O presidente da Câmara Bolivar desempatou votando para João Batista, conhecido por Tita da Embasa, que venceu as eleições e vai administrar a Câmara de Vereadores no bienio 2019-2020. Depois do encerramento, nós conversamos com o novo presidente, Tita da Embasa. O que você pretende fazer na Câmara de Vereadores nesses dois anos? Eu pretendo fazer, dar prosseguimento ao trabalho de Bolivar, que foi muito bem feito, está aprovado por mim. E fazer dessa Câmara uma gestão participativa, onde os vereadores, todos participem, todos têm o direito a opinar. E não quero ser um presidente autoritário, e sim um presidente com a gestão, tipo como eu fiz na Embasa, onde a Embasa, em Senhor do Bonfim, foi classificada como a Embasa de Ocredo da Cunha, como sendo uma família. É isso que eu quero fazer na Câmara de Ocredo da Cunha. Quero contar com o apoio de Bolivar, pela sua experiência e tem seus valores destinados a essa casa. Boa sorte. Muito obrigado e sempre às ordens, estaremos aqui para bater papo com vocês e informar tudo o que se passar nessa casa. Ao final, conversamos com o presidente Bolivar, Francisco Alves, que vai administrar o Legislativo Municipal até o dia 31 de dezembro. Vereador, missão cumprida, né? Boa noite. Olha, Júnior, boa noite, boa noite ouvinte. Missão cumprida, eu acho que é assim mesmo, eu fui presidente há dois anos, eu acho que fiquei muito feliz, cumpriu minha missão, fiz aquilo que era para ser feito. Então é o seguinte, eu acho que a vida, a gente tem que dar oportunidade a outras pessoas, porque eu acho que o poder não deve ser atleta. Eu tinha todo o direito de ser candidato à realização, mas eu acho que, como nós tínhamos mais vários companheiros que também precisavam, então eu abri mão e passei para aquele que tivesse mais o jeito de ser candidato. Então, assim, vou ter notícias sem problema nenhum. Sr. Bolivar, quantas legislaturas o senhor tem? Eu tenho sete legislaturas, sete legislaturas, já fui presidente dessa Câmara quatro vezes, então eu acho que, para que o meu dever cumprir, eu acho que vou sair da política, porque na realidade eu estou cansado, se você é política é coisa boa. Mas tem muitas decepções, muitas coisas que você, sei lá, difícil. Para mim é tão bom. Parabéns por essa caminhada sua. Eu só queria agradecer a você e agradecer a Deus, agradecer a minha família, porque a nossa família, a nossa base de vida, é que os meus filhos, todas as horas que eu estou em dificuldade, é quem me abraça, é quem chega junto de mim. Então eu queria agradecer a Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora da Conceição, e que ela me ilumine nos meus caminhos, que eu continue sem esse homem que sou, um homem reto nas minhas coisas, crente em Deus, porque nós, sem essa crença, não temos que ir para lugar nenhum. Eu quero agradecer a você, muito obrigado, mas muito obrigado mesmo. E estou lhe devendo, nós conversávamos uma hora dessa, sobre a questão da diretora de escola, a questão do diretor de escola, eu quero fazer alguns esclarecimentos que eu estou devendo à sociedade Euclides da Cunha. Euclides Notícias fica por aqui. Até a próxima. Euclides Notícias fica por aqui. Euclides Notícias fica por aqui.